A representante da ONU Mulheres no Brasil declarou preocupação com um ministério formado apenas por homens. Nadine Gassman disse que a democracia somente se realiza com a participação plena das mulheres. E lembrou que este é um dos objetivos mundiais até 2030, a participação igualitária de homens e mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão. No Rio de Janeiro, a composição machista do ministério de Temer também causou reação imediata dos movimentos sociais. Ela foi a primeira mulher na presidência da República do Brasil. O peso desse ineditismo marcou a campanha para desestabilizar o governo. Ataques misóginos fizeram parte do roteiro do golpe. O machismo mostrava qual era o lugar da mulher. O governo, que assumiu interinamente após o afastamento, pareceu honrar seu compromisso com o combate à luta das mulheres no poder. No ministério, apenas homens e brancos. Uma composição tão significativa que causou reação imediata da população. Gostaria de dizer que o governo Temer não me representa enquanto feminista, enquanto negra, porque ajuda a colaborar todo um processo que vem se arrastando desde a colonização do Brasil, de um país racista, mas que finge que não é racista, de um país intolerante, mas que finge que não é intolerante. Um movimento reacionário, um movimento que visa barrar a inclusão social, visa barrar os progressos que a gente vinha tanto buscando e lutando, e conseguindo aos poucos, porque a gente conseguiu pouquíssimas coisas, mas conseguiu. Os movimentos feministas tinham consciência do risco com a saída de Dilma e tentaram nas ruas evitar o golpe. Para quem há anos luta pelo direito das mulheres, o retrocesso é lamentável. Há um viés de discriminação de gênero e há evidentemente uma violência contra esta mulher que representava na presidência as mulheres brasileiras. O governo interino que assumiu ontem é o primeiro sem mulheres no sua composição desde o mandato do general Geisel, em plena ditadura militar. É a volta a um passado sombrio no que se refere à representatividade e à força política. Mais do que a ausência feminina no primeiro escalão, a publicação no Diário Oficial da Extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, sinaliza a pouca importância que essas minorias terão no governo interino. Nós voltamos há 30 ou 40 anos atrás. O único instrumento voltado à política para as mulheres é exterminado pelo governo Temer. Uma vergonha e nós mulheres vamos nos unir e vamos lutar contra esse retrocesso gigantesco. A presidenta Dilma Rousseff também criticou a ausência de mulheres no governo Temer. Foi durante a conversa com cerca de 20 jornalistas estrangeiros no Palácio da Alvorada, onde a presidenta continua morando. Dilma disse que acredita na sua defesa, deixou claro que pretende voltar à presidência e voltou a lembrar que o processo de impeachment não tem base legal. É um golpe, disse Dilma. Aos jornalistas estrangeiros, a presidenta disse que o processo de impeachment é um mecanismo político pelo qual pessoas que não foram eleitas chegam ao poder e afirmou que o sistema político precisa de uma reforma profunda. A presidenta disse que vai lutar para voltar e recompor a base parlamentar e que durante o período de afastamento vai viajar para onde for convidada para se defender. Como é que vai ser minha vida, pessoal? Eu acredito que, na medida que eu me disponho a discutir com toda a sociedade brasileira, a atender a quem demandar a partir de uma avaliação, a minha presença, eu acho que vou ter não muito tempo para as minhas questões pessoais. Mas eu já aprendi há muito tempo um pouco de malabarismo. Todas as mulheres são meio malabaristas. A gente consegue. Dilma criticou o ministério totalmente branco e masculino do presidente interino Michel Temer, sem a presença de nenhuma mulher ou pessoa negra. Para Dilma, tudo indica que o governo Temer será liberal na economia e conservador nas políticas sociais e culturais. Legenda Adriana Zanotto